E olha só, vamos falar agora do SAMU, todo mundo está sabendo, explodiu na imprensa aqui do nosso Norte Pioneiro todo, todos os veículos de comunicação publicaram aí a situação que estavam aí vivenciando aí os funcionários médicos, colaboradores aí do SAMU do Norte Pioneiro. Acontece que houve uma mudança na gestão, mas calma, essa mudança aí gerou algumas sujeitas e a gente traz para você a notícia aqui em primeira mão aqui na tela do nosso programa em parceria com a Tribuna do Vale aqui de Santo Antônio da Platina, a gente sempre destaca aqui os nossos parceiros do nosso programa e você vai entender um pouquinho melhor agora por que que parece que não está certo as coisas. Na tela para você a partir de agora, veja aí. A comunidade do Norte Pioneiro recebeu na manhã da última segunda-feira a informação que uma nova empresa A ESGO, Gestão em Saúde, assumiria a gestão do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, entidade envolvida há algumas semanas numa polêmica sobre atrasos salariais por parte da gestora OZZ Saúde, que teve o contrato de prestação de serviços reincindido pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde, sediado em Cornério Procópio. A OZZ respondia pela gestão de unidades espalhadas por várias cidades na jurisdição das regionais de saúde de Cornério Procópio e Jacarezinho, num total de 43 municípios. Há muito, a empresa vinha sendo alvo de denúncias, principalmente de seus funcionários. A crise chegou a tal ponto que o Consórcio Intermunicipal de Saúde, presidido pelo prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, resolveu romper com a matriz do SAMU em Cornério Procópio e assumir o controle do atendimento de urgência sob a jurisdição da 19ª Regional de Saúde.